MÚSICA 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 Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Rapaziada, essa aqui é a minha bela coleção, a qual tem 27 miniaturas, olha só que legal, 27 carrinhos, né? Colacionáveis, inclusive quando eu reativei a minha coleção, eu coloquei isso para vocês, que eu comecei por esses daqui, eu retomei ela por esses daqui, né? Inclusive, deixa eu pensar qual foi os primeiros quando eu retomei, acho que foi esse, esse aqui, que foi numa padaria aqui perto de casa, quando eu reativei a minha coleção, né? Depois de anos, parada. Bom, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, tem vários vídeos bacanas aí no canal, então faça um tour, vale a pena. Tem muitas coisas legais, projetos de carros, encontros de carros antigos, lojas de miniaturas, tem muita coisa bacana, rapaziada. E essas miniaturas, elas têm algumas escalas diferenciadas, tá? Mas a gente vai dar uma generalizada, né? Vamos colocar dessa forma, da escala 1 por 32. Mas aqui, igual essa aqui, essa aqui é um pouquinho menor, da escala 1 por 38, já tem uns por 36, outros um pouquinho maior que 32. Mas a maioria aqui é um por 32. E elas abrem as portas, né? Enfim, eu separei mais ou menos aqui por esportivos, pra galera ver. Esses aqui foram um dos primeiros que eu tive, isso, quando eu tinha uns, por volta dos 10 anos aí de idade, né? Então, sobrou, naquela época de criança, só sobrou esses dois. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, só esses dois. Bom, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, vou conversando junto, mostrando. Acho que é mais fácil, porque eu até estou longe aqui, não sei como está ficando o áudio. Mas eu vou estar mostrando pra vocês, dando uma geral, tá, galera? O vídeo não vai ficar muito grande, então eu não vou ficar falando o nome de cada um, enfim. Como a coleção aqui são 27, né? Não coube nem nos estudos que nós temos, por isso que eu trouxe aqui pra sala, pra mesa. A gente vai estar dando uma geral aqui, comentando uns que eu ganhei, uns que eu adquiri. E assim vamos bater um papo. Então, rapaziada, olha que legal. Esse belo Porsche, esse belo Jeep aqui, ó. Que bacana, né? E esse daqui é uma aula dos esportivos, olha que legal. Esse aqui, que é um Supra, né? Eu ganhei do Eric, lá da Cidade de Amparo. Aí, Eric, tá aqui, ó. Brigadão. Tem um outro também que eu fiquei. Ele deu bem mais miniaturas, mas aí... Umas eu sorteei aí no canal. E outras... Aliás, foi no Instagram que eu fiz o sorteio, né? E outras... É... Eu fiquei comigo. Fiquei com umas duas aqui. Fiquei mais com uma coleção de motos que o Eric me enviou. Brigadão, Eric. Coração aí. Esses belos presentes. Olha só que bacana. Temos a Audi, Camaro. Aqui é o Mustang. Um dos carros considerados esportivos, né? Uma Z4, se não me engano. Uma Z3, eu não lembro agora essa daqui. Deixa eu olhar aqui. É uma Z4. Uma Z4 antiga, olha que legal. Inclusive, uma Z3 a gente tem na filmagem aqui. No último encontro em Guarulhos. Foi muito legal. Eu filmei uma Z3. Essa bela Lamborghini, da polícia. Esse daqui dos Velosos Furiosos, o GTR. Esse aqui eu coloquei com... Vai, um esportivo. E claro que ele não chega a ser bem esportivo, né? Mas da linha aí da Citroën, né? Bacana. Esse aqui eu nem lembro mais qual que é esse aqui. É um C4. É um VT. VT3, acho que é isso. Alguma coisa assim. É um VT, vamos colocar. Esse carro aqui é raríssimo, tá? No Brasil. Não tem muitos no Brasil, não. Na minha cidade, acho que só tem um que eu vi. Um Guarulhos. É uma cidade grande, hein? Só perde pra São Paulo. Olha só que bacana aqui. Temos um Toyota esportivo. Uma Q7, um Cooper, um Passat, um Beetle, uma Mercedes. E esse daqui, esse Monzinha, esse belo Monz aqui, foi o Eric que me deu também, galera. Olha que legal. Essa tabela picape aqui, antiga. Eu não lembro se ela é da Ford ou da GM. Deixa eu ver se tem alguns dados dela aqui. É uma Ford F100, é da Ford, de 1956. Olha só que bacana, né, rapaziada? Uma Fordona aí. Ford 100. E lá atrás temos os carros que eu já mostrei pra vocês, um Fuscão com voz. Esse daqui é um Santana que nós customizamos lá na loja O Mundo das Miniaturas. Muito bacana. Falando em Mundo das Miniaturas, esse aqui eu ganhei do Luiz lá da loja também, do Mundo das Miniaturas. É um Coralão, um Peugeot 307, um Fox, essa tabela picape da Mercedes. Alguns aí, tá, galera, já tem vídeo no canal. Tem uns vídeos aí no canal. Então, essa aqui é a minha bela coleção, a qual eu falo que é da escala por 32. Eu tinha até mais algumas. Um tá na casa do meu pai, uns outros da época que eu brincava, eu joguei fora. Essa escala aqui, normalmente, tem pessoas que colecionam ela? Tem. Ela é mais barata, tá, rapaziada? É uma escala mais fácil pra você tá colecionando aí, né, igual os Hot Wheels. O BA ali tá na faixa dos Hot Wheels. Mas é um pouquinho ingrata ela. Não tem uma galera em peso que coleciona esse tipo de miniatura aqui dessa escala por 32, né. A maioria é um para o 43, um para o 18, enfim, os Hot Wheels, né. Essa daqui, ela melhorou bastante, né. Se você for ver no passado como ela tá agora, ela melhorou muito. Mas é uma escala que tem colecionadores, né, claro, mas não é uma galera em peso que coleciona essa escala aqui, né. Mas é uma galera específica aí. E aí é uma escala que igual o Hot Wheels, que a criançada brinca bastante, né, e são resistentes. São umas caranguinhas bem resistentes. E a faixa dela de preço aí tá de R$35,00 a o mais caro aí dela, R$60,00. Exceto algumas. Eu gosto aqui que abre não só as portas, mas abre... Deixa eu ver se consigo abrir aqui que eu tô com uma mão só. Mas, ó, abre o motor, abre o porta-mala. Então, essa aqui é mais cara, claro. Essa aqui eu comprei no Mercado Livre. Ela acende as luzes e tal, mas agora a bateria já acabou. Já tem praticamente uns dois anos que eu tenho essa miniatura, então ela tá sem a bateria. A bateria foi embora, não dá pra mostrar, mas ela acende as luzes, faz barulho de alarme, até que é legalzinha essa miniatura. E é bem grande, né. Deixa eu ver se ela mostra a escala que ela é aqui. É, não vai falar, não. Não fala qual é a escala. Marca, galera, de miniatura, assim, eu não ligo muito pra marca. Eu vou mais pela qualidade da miniatura em si. E... Tantos que aqui tem diversas marcas aqui espalhadas, né. E tem uns que nem tem como identificar a marca. Mas é mais ou menos isso daqui. Olha o de época, que legal. O de época que é interessante é que todos tinham a mesma roda. Olha só. Pode reparar. Exceto algumas que seriam diferentes. Elas eram coloridas, ó. Né. Pegar aqui. Ó, tá vendo? Olha lá. A mesma roda. Não tinha o acrílico, né. Aqui era pintado. Então era bem assim... Não era umas miniaturas bem projetadas. As mais recentes, ó. Você vê que, ó. Um fusquinha já muda, ó. Tem um acrílico aqui. Já tem um acrílico. Já colocaram umas rodas bacanas, né. Ó, já vem rebaixado. Então, ó. Ó, você pega um outro, ó. Já é uma outra roda diferente. Então, melhorou muito, muito essa escala. Ela não era assim antigamente. Ó, já é outra roda. Que legal. Então, mudou bastante, né. Da época, minha. Vai, vamos pôr aí. 30 anos atrás. Pro que tá agora. Ó, como melhorou. Então, é uma escala aí. Pra quem não tá com uma grana... A vontade quer ter sua primeira coleção. Começar a colecionar. Mas não quer ter um... Começar por Hot Wheels. Cara, é uma bela coleção aí pra tá iniciando. Tá, melhorou muito os detalhes dessas miniaturas. Muito, ó. Olha que top. Melhorou bastante. Ó, o Monzão. O Monzão aqui ainda é pintado aqui, né. Podiam ter melhorado mais. Mas mesmo assim, ó. Não deixa nada a desejar, ó. Tem a roda da característica do carro mesmo, né. Então, é uma escala que melhorou bastante. E... O valor é bem acessível, né, galera. Em relação à escala 1x43. 1x18, então, pelo amor de Deus. É de 800 pau pra cima. E algumas exceções. Tá, uns 300, 400 reais. Mas é muito caro a escala 1x18, né. E a escala 1x43 tá na faixa aí de 80 a 150. Tem de 300, né. E aí vai. Então, é... Essa escala aqui é a mais acessível. Aí que tá na faixa aí de uns 30, né. Vamos colocar assim. Que vai ser difícil achar por esse valor já. Né. Mas vamos jogar assim a 60 reais. Bem bacana, né, rapaziada. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau, galera. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.